Mais um vídeo aqui pra vocês. Tô aqui entre Lagoa Azul e Fazenda Varjão, em Guaranésia. Vim trazer vocês aqui na roça pra ver um belo sítio aqui. Pra cá é sair na Lagoa Azul, pesqueiro, né? Nós vamos dar um passeio aqui. Pra vocês verem. Vou levar vocês ali no sítio pra vocês verem que bonito. Pra cá temos a casa. Fechada. Estamos no final de abril de 2019. É 26 hoje, se eu não me engano. Vamos lá. Já curte o vídeo aí pra me ajudar. Se inscreva se não for inscrito. Pra vocês acompanhar mais. Pra quem gosta de roça, né? Esses lugares legais que tem pra cá. Já estamos na parte da tarde. Então o sol já tá meio... Bem deitado. Lugar bonito aqui. Lugar bonito aqui. Bacana, né? Lembrando que aqui é a estrada de rodagem. Vem agradecer a todos aí que estão assistindo. Que estão deixando o seu like. Fazendo os vídeos acontecerem. E aí Pra cá é uma paz, né? Como vocês podem ver. Só tem barulho de animais. Pra quem tá acostumado com cidade grande. Até estranha. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.